Fala galerinha, beleza? Aqui é o Scorpion Draw e estou trazendo mais um tutorial de Minecraft Mods para vocês. Desta vez é um modzinho novo aqui também muito maneirinho, espero que vocês gostem, mas antes de mais continuar o nosso tutorial, não deixe de estar curtindo a nossa page galerinha, porque assim vocês ficam por dentro da novidade, sorteios, eu estou fechando a nossa parceria ali, se Deus quiser logo vai ter um sorteio bem legal aí para o canal para vocês, beleza? Para estar incentivando, também não deixe de achar aquele like, porque você mostra que você, essa é a maneira de você mostrar que está gostando dos mods, está gostando dos vídeos e assim eu sei que posso continuar fazendo vídeo de mod, que a galerinha está gostando, essa é a maneira de você mostrar que está legal, também não deixe de comentar, pode fazer até suas críticas, deixe de não xingue gente, porque a gente erra, a gente é humano, eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui no momento com o equipamento que eu tenho, beleza? Eu estou fazendo isso de coração para vocês, belezinha? Bom, o mod é esse T-Bet-Bet-Wiz-Landes, acho que é assim que pronuncia, aqui ó, dá para ler aqui ó, ele é um mod para o jogo de construções de sandbox Minecraft desenvolvido pelo grupo Mooding, é, Angriopix, é um mod grande e expansivo, concentrado-se em uma nova dimensão totalmente desenvolvida para o Minecraft, que adiciona uma infinidade de novas e excedentes conteúdos, aqui fala algumas coisas que ele adiciona e tudo mais, aqui mostra a outra dimensão e aqui é como fazer o portal, que eu não faço ideia de como que faz também, se vocês quererem, der bastante, como que eu posso dizer, views, bastante gente pedindo como fazer o portal desse mod, eu faço para vocês, esse mod no momento ele só tem para a versão 1.12.2, 1.10.2 e para a versão 1.7.2, beleza? Eu vou estar utilizando a 1.12.2 aqui no vídeo, mas qualquer uma dessas aqui, você sempre presta atenção em qual versão você está baixando, está até escrito aqui, tudo bonitinho, está vendo? Você está baixando a versão correta, então feito isso, você vai clicar aqui, bem fácil, essa é uma maneira gente, de você estar ajudando muito o blog e o canal, nunca use aqueles bloqueios de anúncios, principalmente no site que a pessoa faz coisas para te ajudar, porque isso é o que incentiva, qualquer um, todo mundo faz algo, mas também espera um retorno, esse é meu caso também, eu espero um dia ser reconhecido, principalmente porque eu me esforço muito, fica até altas horas, agora aqui já é quase duas horas da manhã, então a gente faz isso de coração, mas também todo mundo, todos, esperam um certo retorno, sim. Então, principalmente, vê que vocês estão gostando do vídeo. Esperou o segundo, fechou a propaganda, ele já vai direto para o download, boa parte dos meus, vai assim, vai para o Mediafire e tal, mas a maioria é para esse caminho aqui, vai clicar em salvar, espera, dependendo da sua internet, é mó rapidinho, vou esperar a minha aqui, está bem rápido, então vou estar esperando, é um mod, pelo jeito, ele é meio grandinho, ele é quase 100 MB, então ele é bem grandinho mesmo, você vai estar, vai estar demorando um pouquinho, enquanto isso, enquanto ele vai baixando, gente, eu vou estar ensinando algumas coisas que pode estar, pode ocasionar erro na sua instalação, primeiro, você tem que ter o Forge, você sempre, vê aqui, o que é necessário para o seu mod funcionar, o Forge, Então, se você vai baixar o mod para 1.12.2, você tem que estar usando o Forge para 1.12.2, beleza? Isso já é um jeito de evitar erro. Outra maneira é, o seu Java atualizado, beleza? Tem que estar atualizado para ele funcionar corretamente, tranquilo? Porque o Java um pouquinho mais antigo, ele funciona das versões 1.7 para trás, mas os mais novos só funcionam com o Java, os mods mais novos só funcionam com o Java novo, beleza? Beleza? Até aí, tranquilo. Bom, vamos pegar aqui, ó, o arquivo terminou de baixar, você vai copiar ele, copiei aqui, bonitinho, vai minimizar aqui, vai segurar Windows mais R, vai digitar %appdata, % vai clicar em OK, vai vir na sua .minecraft, pasta mod e vai colar aqui dentro. Eu já estou com alguns, então até vai ficar um pouquinho mais demorado para abrir o meu Minecraft, eu gosto de mostrar alguns mods que eu já gravei no canal para vocês, enquanto eu vou mostrando o mais novo também, beleza? E esse é o Gargulo, bem legal assim, vocês já vão ver, Johnny Map também, que é o mapa do seu Minecraft, e o Jay, que eu não sei, eu não lembro se eu gravei para o canal, mas lá eu vou estar trazendo também, isso eu não gravei, que é tipo o Ney antigo, para quem conhece, ele mostra a receita dos itens, beleza? Colou aqui dentro, outra dica que eu quero dar, que sempre ocasiona erro, gente. Por exemplo, você acabou de colocar esse mod, e ele deu erro, beleza? Exclui todos os outros mods que você tiver aqui dentro, e deixa só ele ver se vai funcionar. Se ele funcionar, significa que algum mod aqui dentro pode estar dando conflito com ele. Outra coisa, eu vou usar o mod agora para a versão 1.12.2, beleza? E chega que tem um mod para 1.7.2 aqui dentro, ele vai dar erro um com o outro, porque são versões diferentes, então você tem que excluir aquele outro, para poder estar usando um mod diferente, beleza? Isso também dá erro, então eu gosto de estar explicando, porque muita gente fala assim, ah, você explicou mal, não sei o que, não, gente. Então eu vou estar explicando mais completo, antes eu estava fazendo mais curto o vídeo, agora eu estou fazendo mais longo, para poder estar explicando qualquer tipo de erro que você pode ocasionar, enquanto você está instalando o seu Minecraft, beleza? Esse é uma das coisas que pode ocasionar erros, enquanto você está instalando. Outra coisa também, que nem se viu, esse mod, ele é grande, e ele pode ser pesado. Então o que é que acontece? Às vezes ele pode dar erro também, por falta de memória. Por exemplo, vamos supor que o seu PC só tem 2GB de memória, ou 4GB de memória. Dependendo do mod, o Minecraft não usa muito placa de vídeo, ele usa memória e processador. Então dependendo disso, ele pode não abrir o mod, exatamente por falta de memória, beleza? Então sempre é bom você estar fazendo isso também. No meu caso aqui, ele poderia até dar erro, porque eu estou usando 1GB de memória para ele aqui, tá vendo? Até ficou vermelho, ó. Esse vermelho aqui significa que ele está usando ao máximo da memória do meu computador. Como eu estou com bastante mods, fora esse que eu acabei de colocar, ele pode pesar. O meu computador é de 8GB, mas como eu só limitei o meu Minecraft a 1000, ele pode ocasionar isso também, beleza? Qualquer coisa, mais pra frente, se você estiver tendo muito erro também, só vocês me mandarem um... Aí, ó, tá vendo? Deu erro? Isso daqui, ó, eu vou mostrar no original, mas no pirata é a mesma forma, é só você achar o lugar correto. Então vem aqui, ó. Vem na versão que você está abrindo, tá vendo? Tudo bonitinho aqui. Deixa eu ver se ele vai me dar a permissão de modificar minhas configurações, nananã. É, aqui é pra mudar o desenho. Mateu o Larcho aberto, ele vai abrir registro, nananã. Automaticamente Mojang, nananã, skin. É. Era pra ele me dar a opção de configurar o tanto... Ah, aqui, configurações avançadas. Beleza. Aqui, ó. Você vem aqui, tá vendo? E eu só tô permitindo 1GB de uso, tá vendo? Apenas 1GB de uso. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó. É que eu não lembro certinho aonde eu devo aumentar pra ele me dar todo o limite. Então eu vou tá aumentando aqui, ó. 1GB, eu vou tá aumentando pra 2. E vou tá vendo se ele vai resolver o problema. Eu aumentei pra 2GB agora. Então vamos tá abrindo ele de novo. Tá vendo? Ele pode ocasionar erro por vários motivos. Você sempre tem que tá vendo isso. Porque até que a gente que instala, às vezes deu certo no meu, porque eu tenho memória mais do que o seu PC. Tá vendo? Agora aqui, ó. Tá usando 2GB, ó. Então ele não tá faltando 1GB pra ele. Se isso for o meu problema, ele já vai abrir mais tranquilo. Por quê? Como eu tô com esse mod que já é pesado e mais outros mods também um pouco pesado, ó. Tá vendo? Ele puxa muito a memória. Quase tá puxando as minhas 2GB de memória. Tá vendo, ó. Ó os picos que ele tá dando. Tá vendo? Agora ele abriu. Tá vendo? Então isso é outra coisa também que pode ocasionar certo lag. Beleza? Pode ocasionar erro. O que acontece, ó. Eu tava usando a textura IPEG. Tô usando a textura IPEG. Esse mod já tem uma textura nele mesmo. Isso o torna muito mais pesado ainda. Tá entendendo? É. Outra coisa. Vamos ver se ele tem um bioma só dele. É. Não. Ele não tem um bioma só dele. Então eu posso realmente abrir ele no mundo que eu já tinha criado aqui pra vocês. Vou dar play aqui. Ele vai dar umas travadas. Como o meu Minecraft tá limitado. É natural. Ele vai dar umas travadinhas básicas. Então não reparem, por favor. Isso vai acontecer. Ahn. Eu vou tentar esperar aqui com paciência. Ahn. Esse Norton aqui que já vem com o meu. Minha placa. Minha placa mãe atrapalha um pouquinho o patendel. Na verdade ele só serve pra pesar. Porque ele protege em mim mesmo. Ele não protege muita merda não, na minha opinião. Mas tudo bem. Tá vendo que tá pesado pra ele abrir? Porque eu tô com vários mods. E 2GB de memória ainda é pouco pra ele. Ainda mais que eu tô usando o Shadow. No meu caso ainda é muito mais. Porque eu tô usando o Shadow também. Eu tô usando o mod das sombras. Tá esqueci desse detalhe. Então ó. Ele pesou pra mim também. Tudo isso gente. Você tem que levar em conta. Eu tô deixando. Eu poderia cortar esse vídeo aqui. E só mostrar funcionando. Belezinha. Eu tô deixando esse vídeo mais longo. Pra quem entende. Beleza. Então. Dá pra mim fazer um vídeo mais curto. Mas como tem muita gente que tem dificuldade. Eu já tô fazendo um vídeo aqui pra mostrar. Coisas que pode ocasionar. Tá vendo? Ele tá usando o limite. Do que eu dei. De memória pra ele. Tá vendo? Ele tá implorando mais memória. E nisso ele tá deixando. Meu PC tudo físico alto. Tá vendo? Então. Ele vai ocasionar erro. O que eu posso fazer? Vou lá e dou um pouquinho mais de memória. Pra ele. Vou colocar logo 4 aqui. Pra ver se ele vai abrir. Se ele não abrir. Eu vou ter que desabilitar o Shadow. E abrir ele sem Shadow. Vivo aprendendo. E o que eu aprendo. Eu gosto. Já tá mostrando pra vocês também. Beleza? Ó. Isso. Se vocês prestem atenção. Ele tá dando uns picos bem alto. De vez em quando. Vamos ver se agora ele vai. Tá vendo? Mesmo assim. Dá umas travadinhas. Vê se ele vai. Agora. Se ele não for. Eu vou ter que tirar o Shadow dele. Porque provavelmente. Esse novo mod que nós colocou. Agora parece que ele vai. É muito mais pesado. Tá vendo? Como eu liberei mais memória. Pra ele trabalhar. Ele tá querendo ir mais rápido. Mesmo assim. Ele ainda pode ter conflito com algum outro. E não querer abrir. Porque na hora de abrir o terreno. Pode ver. Ó. Ele tá dando erro. Já estamos ouvindo. Já tô até ouvindo as ovelhinhas aqui. Esperar mais um pouquinho pra ver. Aparentemente ele vai abrir. Esperar um pouquinho aqui pra ver. Tô ouvindo a ovelhinha passando ali. Tá falta ele nos mostrar isso né. Tem nego que fala. Ah Minecraft. Placa de vídeo. Essas coisas que a Minecraft é besteira. Cara ó. Minecraft usa pouca placa de vídeo. Mas como eu tô com o Shadow aqui. Ele acaba usando um pouquinho sim. Mesmo. O principal que o Minecraft usa. Ele pode ser pesado. Se você tiver. Ele crua ele é leve pra caralho. Mas ele usando. Mod. Textura. Tudo que nem eu tô usando aqui. Ele pode ocasionar de ficar pesado. Tá vendo? Foi o caso. Eu tô com muito mod. Eu acabei de colocar um mod super pesado. Esse mod é pesado pro Minecraft. Junto com a textura. Ele tá ocasionando. Pelo jeito. Conflito. Tá vendo ó. Então. Isso daí. Um vídeo que era pra ser curto. É bom que eu já tô mostrando. Tudo que eu até erro. Que pode ocasionar. O seu Minecraft. Então. Vamos lá. Vamos de novo. Vou tá abrindo ele agora. Vou tá desabilitando o Shadow. Vou tá desabilitando a textura. E vamos ver como é que vai ser. Entendeu? Eu. Como eu falei. Eu poderia tá cortando esse vídeo. E deixando ele bem curtinho. Eu tô deixando longo. Porque assim. Eu posso. Pra quem tá tendo o erro. Já vai ver o do porquê. Vai conseguir resolver. Beleza? Você que já viu no início. Já fez tudo. Abriu aí. Testou. Funcionou. Beleza. Valeu. Deixa o seu like. E ajuda. É isso daí. Esse pedaço daqui pra frente. Praticamente é pra quem tá tendo dificuldade. Instalar esse mod. Ou qualquer outro. Os problemas são causados pelas mesmas coisas. Beleza? Então aqui ó. Vou desabilitar aqui. A textura. Você vai dar aquela travadinha básica. Quando você mexe com a textura. Isso é natural do Minecraft. Então vamos esperar um pouquinho. Beleza. Agora vamos vir aqui no Shadow. Vamos deixar ele off também. Aí. Beleza. E agora vamos abrir ele. Pode ser meu mundo também que tá causando outro problema. Não sei. Tem que sempre ver isso. Minecraft abriu significa que funcionou. Beleza? Daí pra frente é memória. É processador. Essas coisas do tipo. Beleza? Aí. Já abriu belezinha. Tá aqui ó. Já sabemos como é que funcionou. Porque tá tudo o que ele adiciona aqui ó. Novas plantas. Novas colheitas. Novos bichos. Novos discos. De música. Novas espadas. Chapeuzinho. Picareta. Tá vendo? Adiciona coisa legal pra caramba esse mod. Por isso que ele é tão pesado. Tá vendo? Novos blocos. Olha o tanto de bloco que ele tá adicionando aqui também. Tá vendo? É isso daí. E pra quem perdeu o meu vídeo anterior. É sobre esses gárgulas aqui que defende a sua base. É bem legal de mim também. Tá vendo? Outra coisa que eu posso tá mostrando aqui pra vocês. Que eu fiz aqui. Que tem. É o nosso mapa aí no canto. Tá vendo? É o J Map. Que você vê por onde você andou. Tudo que você fez. E também. O Johnny Map né. E também aqui o J. Que logo eu vou tá trazendo pro canal. Não trouxe ainda. Mas vou tá trazendo. Beleza? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora. Eu queria mesmo mostrar os erros que pode ocasionar do seu Minecraft. E não funcionar. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abração. Fiquem com Deus. Falou. Fui. Valeu galerinha. Valeu galerinha. Obrigado por assistir até o final. Não deixe de se inscrever. Dá aquele like no vídeo. Que ajuda muito. Tô deixando aqui pra vocês mais dois vídeos do canal. Espero que vocês gostem. Não deixem de assistir. Porque pode ser do seu interesse. Muito obrigado. Valeu aquele abração. Fiquem com Deus. Fui.